Oi mãe, parabéns, eu quero te dizer que eu te amo, tenho muito orgulho de ser sua filha, de ter nascido gerada na sua barriga, amo, amo, amo ter nascido nesse berço, quero te dar os parabéns e que Deus te mantenha saudável, direcione a senhora para a senhora cumprir o seu propósito na terra, feliz aniversário e tem mais gente aqui querendo te dar os parabéns. Parabéns, feliz aniversário, aniversário a Deus te abençoe, всего самого luxeu, eu espero que tudo se fique solzado eчесentemente. Ai, 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 vadadi minha, ai, olá, câmera, ui. Aurora! Parabéns, vou, te amo muito, só para desejar tudo de bom para a senhora, que Deus lhe abençoe, com muita saúde paz que a senhora seja muito feliz e possa ainda ver a aurorinha crescendo muitos e muitos anos, estamos com saudade estamos esperando vocês aqui em Brasília e um beijo, te amamos muito neném, fala Aurora, vovó, fala bisa, bisa bisa ela está aqui na bíblia, no quebra-cabeça feliz aniversário